Boa noite, pessoal. Acabamos de receber um pedido de ajuda da Cláudia e da Cláudia. Olhem só, por conta desses bebezinhos. São quatro gambazinhos, são recém-nascidos. Eles necessitarão de todo um cuidado especial agora. Eles acabaram de pegar eles aqui pra gente na ONG. Eles vão receber todos os cuidados necessários e em breve serão introduzidos na natureza. Então, continuem acompanhando o nosso trabalho e colaborem, pra que a gente possa ajudar muitos outros animais. Eles até fizeram aqui uma mistura pra recém-nascidos. Eles estavam cuidando da maneira que eles adquiriram conhecimento, né, Cláudia? E estavam aqui dando todo um cuidado especial pra eles, mantendo eles aquecidinhos. Então, continuem ligados nas nossas redes sociais e queremos atualizar o caso. Muito obrigada.